Muito boa tarde senhores, quem fala aqui é Afonso Machado, diretamente aqui da Rua Luiz Guimarães 444 Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo E vocês estão vislumbrando aqui justamente os três galinhos, os garnizes que nós criamos aqui, né? Esse aqui é o Zezito, esse aqui é o Marquito e esse aqui é o Michel Esse aqui é o Pedrez Piroca Peduro, que também é conhecido como Polaco, né? Esse é o Pedrez Perna Branca, alinhado, lindo e maravilhoso Esse aqui é o Mexicano, é o Bode Mexicano Que nós o chamamos assim, já explicamos mil vezes, porque um frango ainda novo, ó Os esporões, os batoques ainda estão crescendo Esse pertence ao nosso irmão Gerardo Filho, né? Nós estamos aguardando que ele se recupere totalmente das cirurgias que é fez Para que possa cuidar do seu galo E nós vamos mostrar agora aqui o galo de antigamente que nós falamos Porque o galo de antigamente, olha só, já está ficando fogoso, rapaz, olha Vai se adaptando com a gente, né? Esse galo, porque ele tem esporas, esporas normais, olha o tamanho das esporas dele aqui Vamos mostrar para vocês, fica aqui, garoto Opa, rapaz, espera aí, espera aí, espera aí Pronto, olha o tamanho das esporas dele aqui Não são cerradas aqui, é um frango que tem uma repena, mas ainda vai fazer uma muda Para completar dois anos, se fosse para combater, só iria ser colocado em ordem Após completar dois anos de idade Como o galismo é proibido no Brasil, ou seja, não tem nenhuma lei proibindo Dizendo, é proibido botar galo para brigar Mas o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que colocar galo para combater Galo para brigar são maus tratos e maus tratos é crime Portanto, não bote galo para brigar, ok? Até que seja legalizado o galismo no Brasil Mas nós temos um monte de iniciantes aí, de apaixonados por galo Porque o galismo é um esporte que passa de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho Eu encontrei com um garoto ali, ele, sei lá, fã, você nunca mais fez nenhum vídeo sobre galo Mas eu digo, rapaz, sempre falo, rapaz, faço lá, mostra o galo piroca, pedreiros e pé duro Os garnizés, né? Mostra o bode mexicano aqui, o pedreiros e perna branca Eu queria que você mostrasse aí como é que a gente exercita galo Meu amigo, nós temos, curta aí, você pode encontrar no canal Afonso Machado Jornalista Eu vou dar o link, Afonso Machado pegando em frango parte 2 E tem também Afonso Galista pegando em galo Você vai encontrar, você bota Afonso Galista No Youtube, Afonso Machado Galista Que você vai encontrar vários e vários vídeos que nós explicamos tudo sobre galo Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia Nós ensinamos que não se deve operar galo, ó Olha a crista do galo como deve ser natural com essa aqui Não devemos tirar os brincos, deve ficar naturalmente assim Olha, olha as barbelas dele aqui, ó Nunca foram retiradas e quase inexistem, ok? E nem devemos também colocar galo pra combater Antes de ser legalizado o galismo no Brasil E quando for, ó, só depois de completar dois anos Um frango desse aqui, que tem um esporão desse tamanho Você olha e diz, rapaz, isso é um galo, né? O problema do iniciante Ou então do neófito O neófito é a mesma coisa de iniciante, viu? Né? Nós planasticamos aqui Formos redundante É quando o frango começa a cantar Ele já acha que é um galo Entendeu? Então nós vamos tentar mostrar pra vocês agora aqui O do Sérgio Machado Para segurar aqui o O celular Quem, Sérgio? Vai filmando aí Nós vamos tentar mostrar aqui Como é que se faz Pra saber Quando o frango virou galo Certo? Tá me vislumbrando direito É esse Sérgio Machado Tá aparecendo a frango Tá aparecendo galo Vamos ver aqui uma coisa, ó Como é que você sabe a idade Como é que o galista Criador Porque quando eu comecei a criar galo Foi assim Eu nasci e meu pai já criava galo Vamos vestir essas casas aqui Tudo era quintal Tudo chiqueiro de galo Feito de madeira Trazida da refesa Os três Que eram Aqueles carros de trem Que eram desmanchados E a madeira não tinha mais utilidade Papai trabalhava lá E trazia E fazia aqui os chiqueiros enormes Aquela portinha bem pequenininha Para o ladrão de galinha não entrar E... Então eu sou filho de galista O pai do meu pai criava galo Meu pai criava galo Então eu já nasci no meio dos galos Parei de criar e de botar para combater Justamente porque é proibido Eu não quero estar envolvido Em contravenções Enfim Não quero estar com problema Vocês sabem dos problemas que nós já tivemos Sabem dos problemas Que quem bota galo para combater Tem e ocorre o risco de ter Então nós criamos apenas esses galinhos aqui Para fazer vídeos Contarmos histórias sobre galos Para explicarmos algumas coisas sobre galos Para vocês Galos que não são combatentes Eslumbram isso a gente Os garrinhos é Esses galos não são combatentes Esses piotas Esses piotas Esses piotas Esses piotas Esses perna branca Galista Que é galista Se garante Ele não vai botar um galo Para combater também E aquele bode ali Aquele bode mexicano É um galo Que seria combatente Sabe? Porque é bem cruzado É um presente E um grande galista Para o meu irmão Mas o meu irmão Não coloca galo Para combater E esse galo Vai ser apenas Para reproduzir Para ele cruzar Com a surinha Que ele tem lá Aquela que o carcarada Levou e trouxe de volta Pô senhores Mas nós vamos explicar aí Para esses garotos E dizer rapaz Se você tiver qualquer dúvida Você que é neófita Com relação a galo Vem aqui em casa Não tem problema não O meu endereço aqui é Rua Luiz Marens 444 Álvaro Wayne Quartalhães Ceará Brasil Aí Vem aqui em casa Que a gente te explica Tem alguma dúvida aí Com relação Como você deve cuidar Do seu galo Como o galo Tá com problema de saúde Agora nunca venha Atrás de botar galo Para brigar Porque eu não coloco Galo para brigar Não coloco galo Para combater Antes que o galismo Seja legalizado E se não for legalizado No Brasil Como já é na Espanha Então eu vou morrer Sem botar galo Para brigar Eu já disse mil vezes Que tem problema Com a justiça Por causa de um filho De uma galinha Que por mais que gostemos De galo Isso aqui não passa De um filho De uma galinha Mas o detalhe Pois é Tem qualquer dúvida aí Rapaz Não precisa ficar falando Com o fulano Tu conhece o meu Afonso Machado Uns caras chegam para mim E dizem rapaz Tem um filho do amigo meu Tu quer te conhecer Mas eu moro vizinho Ative na praia rica Rapaz Eu sou de carne e osso Igual qualquer preado Mundo rapaz Moro aqui no Alvrênio Rua Luiz Maranço 444 Chegou no Alvrênio Perguntou onde moro Afonso Machado Qualquer um ensinador Pode chegar aqui Eu não vou cobrar nada De você não Se está com problema Certo para resolver Com relação Sabe ver O que a gente resolve Gratuitamente Nosso desejo É ajudar Está entendendo Não somos mercenários Não Nosso lance aqui é ajudar Esse recado Eu estou dando É porque ele tem O filho de um Filho do patrão De um amigo meu Que ele quer trazê-lo aqui Ele gosta Que cria galos lá Não para combater Cria porque gosta Só para olhar Enfim Porque gosta Para curtir mesmo Para conservar E preservar A raça do galo Combatante Até ser legalizado O galismo E o menino Vem aqui com ele Porque não acredita Que ele me conheça Como é que pode Um negócio desse O cara queria gravar Um vídeo comigo Para levar Para mostrar para ele Eu mesmo gravo e mostro Então Moro no Jardim Guanabara Não vou citar Abraçando Para toda a turma Do Jardim Guanabara A barra do Ceará em geral Antônio Bezerra Vira Velha Malvinas Quintino Cunha Parque Rio Branco Presidente Kennedy Monte Castelo Barruello Carlinho Pamplona Pirambu em geral O bairro Jecarecanga Jacarecanga Montese Enfim Padre Andrade Antônio Bezerra Onde quer que você more E queira fazer uma visita A Força Machado Eu só vim Para a gente conversar Sobre o galo aqui E tirar qualquer dúvida sua A gente tirando Na maior tranquilidade Sem problema Eu só vim aqui no Alguém E perguntar O endereço Eu já disse aí Mil vezes Chegar aqui e perguntar Onde é que mora A Força Machado Porque você me acha bem facinho Todo mundo sabe me falar Pois é Então O que é que ocorre Para saber a idade de galo Como é que você sabe a idade de galo É pela A cara do galo Se é que galo tem cara Ou seja Pela cabeça É pela barbela Aliás pelos brincos É pela barbela Que esse aqui Como é pequenininha Está vendo Pois não precisa operar galo Galo é galo de procedência Galo fibrado de procedência Não tem aquelas barbelonas não Nem brincão não Nem cristona não Está aqui Nunca foi operado Nunca foi operado E já tem uma repena Olha o tamanho dos esporões Aí é É pela crista É pelo olho É pelos brincos É pela barbela É pelo bico É pela perna É pelo esporão Que se conhece A idade do galo Que se sabe a idade do galo Todo galista que cruza Ele deve anotar o dia Que os cintos nascem O nome do pai O nome da mãe O dia que nasceu O quanto nascer Enfim E ter esse controle Ter esse cadastro Mas se você vai Comprar um galo E o dono não sabe O dia que ele nasceu Ou você não confia Na palavra do camarada Às vezes o camarada Diz e você não acredita Ou você compra um galo Por aí Enfim Ele não tem Não tem Um registro Né Confiável Do documento dele Você pode mandar Fazer o exemplo de DNA Que é baratinho Os veterinários fazem Né Mas Não precisa Você quer saber Se o frango É frango Ou se ele já Virou galo Ok Olha Por onde é que se conhece Aqui pela asa Embaixo da asa Você está vendo Isso aqui Você está vendo Essas carreirinhas De pena aqui Muita gente Vai contestar Mas isso Não tem problema Pode contestar Quem quiser Não há problema Quem acredita Em mim acredita Quem não acredita Vai acreditar Em quem pensa diferente É pela asa Isso aqui eu aprendi Quando era criança Ainda com meu pai Com os amigos Do meu pai É pela asa Esse frango aqui Não tem muda ainda Porque ó Você está vendo As peninhas Que ele tem Debaixo da asa Se ele fosse um galo Já tivesse a muda Ou seja Mais de dois anos Tudo isso aqui dele Seria Não existiria Essas peninhas aqui Seria peladinho Aqui debaixo da asa Ok Ok Tá vendo Bem penadinha Se fosse um galo de muda Já teria Essas peninhas aqui Não existiriam É uma dica De Afonso Machado Tentando colaborar Com o galismo Mesmo não participando Mais Do 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 esporte citado Porque o galismo Para nós É um esporte Que gera emprego Para mais de 6 milhões De pessoas Direta e indiretamente Mas nós já estamos Cansados De falar isso No ano do Santos Faremos embora Contudo Todavia insistimos Em pedir que legalizem O galismo no Brasil Como já é legalizado Na Espanha Que é um país De primeiro mundo Porque além De ele ser Um esporte milenar De ser uma tradição Fazer parte Da cultura mundial Não só brasileira Ele gera emprego Gera renda Desde o dono Do clube de galismo O vendedor De ração O vendedor De remédios De medicamentos O veterinário O tratador Até os compradores De galo E vendedores De galo Aqueles que negociam Com os galos Crio Para vender Até o borrifador Que é o cara Que cuida dele lá Até o vinheteiro Da reino O cara que fabrica Bolsa O cara que fabrica O protetor Para o bico Porque muita gente Pensa que o bico Que é colocado No galo Tem clube de galo Esse que é colocado Aqui aquele bico de aço É para o galo Ferir o outro Não senhores É para proteger O bico Para que essa capa Do bico aqui Não caia Se você for Botar um galo Para brigar Do jeito que está aqui Ele tem 80% De chance De cair essa capa E perder o bico Ficar inutilizado Para o combate E até mesmo Impossibilidade De cruzar De reproduzir Então coloca-se O que? Coloca-se o bico Protetor Para que ele Não perca O bico no combate Ok? Isso Quando Existia Clubes de galismo Que hoje eu não sei Mas nem o que é rinha Nem sei se existe Clube de galismo E nem sei se um dia Será legalizado No Brasil Mas se um dia for O cara que fabrica O bico Que é o protetor Do galo Está entendendo? E aquele bico Justamente para Proteger o bico do galo Ele também vai ganhar Dinheiro O cara que fabrica As buchas Para proteger Os galos No extrênico Eu já mostrei Aquelas buchas Vai ganhar Enfim Todo mundo ganha São mais de 6 milhões De pessoas Envolvidas direto Ou indiretamente No galismo E que sustenta E dão uma qualidade Melhor de vida Aos seus familiares Através do galismo Mas desde que ele Seja legalizado Se continuar assim Proibido Muita gente Vai sofrer De tristeza Vai cair em depressão Vai morrer antes do tempo Porque Porque não pode fazer O que ama O galismo É uma paixão E outros Muita gente Vai deixar De dar uma qualidade De vida melhor A sua esposa A seus filhos E ter uma melhor Qualidade de vida Em virtude É justamente Isso que nós já citamos Que ganham dinheiro Através do galismo Ok? Não mais agradecer A todos Pela paciência A todos que ficaram conosco Até agora Que assistiram esse vídeo Até o fim E pedir que Deem aquele joinha Né rapaz Clique aí No sininho E dizer Valeu Deus Valeu Jesus Não encerra agora Serginho Mas tarde E um detalhe Dizer que não colocamos Galos para combater Enquanto não for legalizado O galismo Ok? Se você tiver juízo Faça o mesmo Deixa para Crie galo Preserve Concebe A linha de sangue Do galo A genética Enfim Crie seu galinho Crie seu galinho Tire seus pintinhos Que não é proibido Mas não vai botar galo Para combater Nem para brigar Essa da legalização Do galismo Não Porque Continua sendo Proibido Ok? No mais Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Sérgio Machado Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Agora pode encerrar